Olá, turma do quinto ano! Sejam bem-vindos a mais um dia de videoaula. Estão preparados? Pronto, separem aí todo o material que vocês vão precisar, sempre em um lugar confortável, não é? Fiquem aí os ouvidos, os olhos para prestarem bastante atenção e vamos começar nossa aula de hoje. Vamos lá? Olhem só, hoje é dia 20 do 5 de 2021 e o dia da semana, uma quinta-feira. Nossa aula hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre gírias, significados diferentes para as palavras. Para começar, a gente vai fazer uma leitura aí, ó. Tem um pequeno texto, um diálogo e a gente vai fazer a leitura desse diálogo, tá bom? Antes disso, a gente pode dar um observado nesses balões que a Pró colocou aí, ó. Top, separ, pegar visão, suave na nave. Quando a gente está aí, eu, desde o início da semana, falando da importância da comunicação, de como a língua é viva, de como as palavras se transformam no decorrer do tempo e se adaptam, né, às necessidades de comunicação das pessoas. A gente falou aí de denotação, de conotação e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre gírias, que são essas palavras, essas expressões que são normais da língua que acontecem na linguagem, no diálogo, na forma de se expressar de algumas pessoas e a gente agora vai conhecer um pouquinho sobre elas. E aí, para iniciar, tem esse pequeno diálogo aí, ó. Alguém pergunta, né? Você usa gírias? Aí quem responde fala assim, véi, na boa, eu não uso essa bagaça, não, mano. Falou? Tô vazando. E aí, vocês acham que a pessoa que respondeu usa gírias ou não? O que são gírias? Você usa alguma gíria aí no seu dia a dia, nos seus diálogos, quando você se comunica com alguém? Vamos conhecer um pouquinho sobre o que são gírias? As gírias, elas são variações da língua utilizadas em um contexto informal. São palavras ou frases não convencionais, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas, por determinados grupos e ou classes sociais. Elas são criadas no intuito de substituir termos formais da língua, ou seja, não podem ser interpretadas de maneira literal, e sim em seu sentido conotativo ou figurado. Aí a gente volta ao assunto que a gente já estudou sobre denotação e conotação. E percebe aí que as gírias, elas são variações da língua que pertencem à linguagem do sentido figurado, que é a linguagem conotativa. Então, normalmente, as expressões ou palavras utilizadas nas gírias, elas não devem ser entendidas, compreendidas com o significado real, não é? Com o significado que aparece lá no dicionário. Elas devem apresentar, elas devem ser entendidas em seu sentido figurado, em seu sentido conotativo. Aí tem um diálogo, novamente, com a utilização de gírias para exemplificar. E a Emano, brother. E vamos continuar. Como é que as gírias aparecem? Será que elas são formadas assim, do nada? As gírias, elas são criadas para substituir termos ou conceitos oficiais. Termos ou conceitos que são usados tradicionalmente na linguagem, no dia a dia, no cotidiano. As gírias são próprias de uma determinada época e, muitas vezes, elas deixam de existir quando cai em desuso. Aí, novamente, a gente observa o poder, né? A vida da língua, da linguagem. Como palavras aparecem, mas também desaparecem. E as gírias são assim. Algumas gírias são utilizadas agora, mas daqui a dois anos, três anos, dez anos, outras gírias vão surgir e as que a gente utiliza hoje, elas não vão mais aparecer nas expressões, né? Nos diálogos, no processo de comunicação. Algumas gírias podem surgir de palavras estrangeiras. Por exemplo, brother, que significa irmão em inglês, sendo utilizada por grupos para indicar um grande amigo. Esse fenômeno se chama estrangeirismo, que é quando algumas palavras que pertencem a outra língua começam a ser usadas na nossa comunicação. Então, elas ficam popular, não é? Começam a fazer parte dos diálogos, do dia a dia, das comunicações e passam, então, a fazer parte da nossa língua. Isso é chamado de estrangeirismo, que é quando a gente aproveita, então, palavras de outra língua é a nossa. Nas gírias também é possível acontecer os neologismo, que estão intimamente relacionados com as gírias, pois significa a criação de novas palavras as quais suprem determinadas vacunas da língua. Por exemplo, internetês, ou seja, a linguagem da internet. Então, são palavras que surgem de uma necessidade, por não haver uma palavra que qualifique ou que seja correta para determinar algo, se inventa uma palavra para aquele, com aquele objetivo, né? De qualificar ou de definir determinado acontecimento. O exemplo dado aí é você falar, ah, ele fala internetês, quer dizer que ele fala a linguagem da internet. E aí, novamente, um diálogo com a utilização das gírias. Ah, efessora, eu e os brother tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do nio português. E aí, vocês estão? Existem tipos diferentes de gírias. Pois é. De certa forma, todos os grupos sociais possuem certa quantidade de palavras ou expressões que usam em seu ambiente. Estas são chamadas de gírias de grupos. Possuem gírias próprias dos estudantes, advogados, jogadores de futebol, médicos, policiais, vendedores, vendedores, entre outros. Então, as gírias, elas não são iguais. Dependendo do tempo, a gente já viu aí que ela muda. Ela muda também dependendo do ambiente, dependendo de quem usa as gírias. Então, determinados grupos sociais vão ter gírias próprias para serem usadas na comunicação entre eles. E aí, a gente observa aí, por exemplo, as gírias dos jogadores de futebol, as gírias dos advogados, as gírias dos vendedores, aí vem as gírias, por exemplo, do grupo de adolescentes. E isso ainda tem as diferenças relacionadas às gírias nos grupos de região para região, de lugar para lugar. De repente, as gírias faladas aqui em Feira de Santana já são diferentes das gírias utilizadas em outros estados, em outros lugares. O jargão ou gírias profissionais designa palavras ou expressões específicas utilizadas por um grupo, sobretudo no meio profissional. Então, tem as gírias também chamadas de jargão, que pertence a um grupo fechado, né, de determinada profissão. Então, tem as gírias utilizadas pelos médicos, ou de repente as gírias utilizadas pelos advogados. Então, só esse grupo de profissionais é que usam e às vezes conseguem compreender aqui significado, né, determinadas palavras estão sendo empregadas. E tem também o calã. O calã é uma gíria popular que designa palavras ou expressões vulgares. Ou seja, é uma forma de gíria com palavras ou expressões grosseiras. Normalmente, as pessoas usam aí o baixo calã quando quer ofender, né, quando quer agredir. Então, não é um tipo de gíria que se tenha dentro aí da boa educação. Mas vamos lá, não é? A Pró colocou aqui um exemplo de uma tirinha novamente e a gente vai observar a utilização aí da gíria. Olha só o que é que o médico diz. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumiscência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o homem fala, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe. É só um furúnculo. Então, aí o médico utilizou palavras que são próprias da sua área. Então, tornou aí um pouco difícil esse processo de comunicação, porque ele falando com palavras que são próprias da sua área, são restritas à sua profissão, o paciente não conseguiu entender. Não é? Aí é quando a gente fala que existem palavras, variações da língua, e aí a gente lembra lá do processo de comunicação, do quanto é importante ser compreendido, né? Ser entendido. Aqui a Pró trouxe agora alguns exemplos de gírias. Elas podem aparecer em expressões e elas também podem aparecer em palavras separadas, né? Isoladas. Aí algumas expressões. Pagar mico, que significa a situação em que a pessoa sente vergonha. Ou passa vergonha, não é? Cabeça dura. Pessoa muito temosa. Ah, fulano é cabeça dura. Quer dizer que ele é muito temoso. Tapar o sol com a peneira. Demonstra ineficiência ou negligência. Quer dizer que você está tentando esconder algo. Gente fina. Uma pessoa simpática, educada. Ah, ele é sangue bom. Uma pessoa que pode confiar. Eita que fulano está com rei na barriga. Então, a pessoa que está se achando muito importante. E algumas palavras aqui também. Ó, canhão. Que significa aí mulher muito feia. Cara. Vocativo para amigo ou colega, né? Uma forma de você tratar, de você se referir ao amigo ou colega. Coroa. Uma mulher mais velha. Pelada. Não é uma pessoa sem roupa, né? Pelada. Se referindo aí a gíria para jogo de futebol. Miliano. Significa muito tempo. E firmeza. Significando aí, com certeza. E aí, firmeza? Prontinho. Então, nossa videoaula sobre gírias termina aqui. Agora é com você. Preste bastante atenção aí na atividade que a própria parou. Você vai responder. Porque estudar é massa. Porque aprender é da hora. Então, ó. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado.